Muito comum, a gente sempre recebe ligação dos clientes Guilherme, ralei meu carro, fui manobrar, bati, e agora? Como é que vai ser? Vou perder dinheiro na revenda? Como é que está funcionando isso? Vou dar algumas dicas para vocês quando acontece uma situação como essa como você deve proceder. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é procurar uma oficina de muita confiança para executar o serviço de repintura para você. Por que você tem que procurar uma oficina de confiança? Uma boa mão de obra, materiais que vão ser utilizados na pintura, o maquinário da oficina é super importante para que a pintura fique em um padrão de qualidade bacana, muito próximo do original. Uma outra dica, alô, antes de executar o serviço, tira uma foto do que aconteceu. Quando você for vender o carro, se a pessoa tiver alguma dúvida, você consegue mostrar realmente o que ocorreu naquele lugar. Com relação ao valor de revenda, carro usado, cara, o nome já diz, usado. Pode ocorrer a repintura sim. O importante é que você execute o serviço de uma oficina de confiança que tenha um trabalho de qualidade e que você seja 100% transparente com quem você está vendendo o carro.